Fala meus amigos DJs, bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é importante para você que precisa apagar um banco de samples, tá? Eu tenho vários aqui, mas dois eu criei para um vídeo anterior. Eu vou ensinar vocês aonde que vocês apagam, porque aqui não tem opção de apagar, né? É muito simples, tá galera? Primeiro é bom sair dele, né? Eu vou para um sample meu que eu uso por padrão, tá? E depois você vai até essa opção aqui, tá? Lista e recomendação. Samples, tá? Cuidado na hora de apagar, tá? Porque você pode apagar coisas que você usa. Então você vem aqui e acha o nome desse sample, tá? E aqui no meu caso é esses dois aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Vou clicar no direito do mouse. Lembrando, eu também posso renomear, tá? Mas eu estou ensinando aqui a apagar. Eu vou apagar, tá? Vou clicar aqui em apagar e ele apaga. Vou clicar aqui também em apagar esse. Pronto, apaguei dois bancos de sample, tá? Muito legal, muito prático, muito fácil de usar, tá? Beleza? E assim, quando você for acessar aqui, olha, ele não estará mais aqui, tá vendo? Então assim você consegue apagar o seu banco de sample, tá bom? Então é isso, galera. Se inscreva no canal para ver mais novidades como essa, tá? Ativa o sininho de notificação e até o próximo vídeo. Fala, galerinha. Se você assistiu até aqui, curtiu, gostou, deixa o seu like, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações, entra no meu canal e acompanha. Todos os dias, às 20 horas e 30 minutos, vai ter um vídeo novo para você do meu canal. Lembrando, dá uma maratonada também nos vídeos, tem muita videoaula, muito conteúdo legal para vocês, eventos que eu já fiz, depoimentos de clientes, videoaula, tudo que você possa imaginar, dicas, tá? De equipamentos, de eventos, tudo para você conhecer um pouquinho da minha história. Flavinho DJ JF. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui!